As maquetes que narram a história de Clevelande representam a cultura, economia e características do município estão em fase final de construção. Os preparativos da exposição montada pelos alunos do Colégio Cívico-Militar Presidente Castelo Branco em comemoração ao aniversário da cidade estão a todo vapor. A exposição vai acontecer nesta quinta-feira. Ela é aberta à comunidade, desde já deixo o meu convite a todas as pessoas para que venham conhecer um pouquinho do nosso município. E ela vai se estender à tarde. Os preparativos para a exposição começaram em fevereiro. O professor de robótica e programação, Samuel Pimenta, foi o responsável pelo projeto interdisciplinar que vai retratar a história da cidade. Nós desenvolvemos oficinas envolvendo saúde, bem-estar, o agronegócio da cidade, que é um carro-chefe, a agroindústria, matriz energética, resgate da cultura, do cinema que já houve na cidade. Enfim, foi uma busca de várias situações que já teve na nossa cidade e que tem para trazer esse sentimento cívico dos nossos alunos, reforçar esse sentimento. O diretor militar do Colégio, Sérgio Xerenha, natural de Clevelândia, cresceu e reside até hoje no município. Ele destaca que as histórias estão se perdendo e a exposição representa uma oportunidade de revisitar o passado e vislumbrar o futuro. Eles nos perguntam sobre as coisas, como eram, como que aconteceram, muita coisa que não existia, que existia no passado e hoje não existe mais. E é interessante essa busca de conhecimento dos nossos alunos. Para alunos e funcionários, o momento é de aprendizado. Foi um tempo assim, onde a gente viu entrevistas, vieram visitar, conversaram com os alunos, a gente conseguiu ter um vislumbre do que era Clevelândia e do que é hoje. Para o aniversário do município de Clevelândia, a administração municipal preparou um extenso cronograma de atividades. Dentre as atividades está a segunda edição do Festival Gastronômico, que teve início no dia 23 e segue até o dia 30 de junho. Ao todo, são 14 estabelecimentos participando do festival, oferecendo vários pratos por um preço único de R$ 49,90 a cada. Apesar de ser um mês na nossa região mais frio e chuvoso, a gente procura abrangir de maneira que seja plausível para que todos acompanhem a programação e participem da programação. Então, para nós é um orgulho fazer parte dos 132 anos de emancipação e participar das festividades que aconteceram e estão acontecendo durante esse mês também em alusão ao aniversário de Clevelândia. O secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Clevelândia, Alex Fernando da Silva, detalha as atividades planejadas para celebrar o aniversário do município na quinta e sexta-feira. Na quinta-feira, iremos lançar um presente de aniversário que a prefeita recebeu do Senai, que são 10 cursos profissionalizantes para a população, totalmente gratuito. E na sexta-feira, que é o dia do aniversário do município, nós iniciamos o dia com a corrida rústica, às 8 horas da manhã, chegada dos tropeiros na sequência e também o ato cívico em alusão ao aniversário de Clevelândia.